Aê, 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 não tem jeito não aí, só mandando atualizado, na frente de todo mundo, aê, esse é o canal dos fluxo, porra. Se botar, cara, fica assim, caralho, passa a visão, tio Jota, ruizão de aturar. As buquinha rosa tá gostando, só que as menor marolento, fogo no gelo, viva a putaria, quem pode mais chora menos. Vai de lis, vai de lis, vai de lis, vai de lis, vai de lisando, capica lá dentro, fumaça por alta, lavar esse modelo. Vai deslizando capica lá dentro, fumaça por alto ela vai desfodendo Vai deslizando capica lá dentro, fumaça por alto ela vai desfodendo Vai deslizando capica lá dentro Toma só, toma só cada forche Toma só, toma só cada forche Da tropa, da marqueta, da bonde, do já o bigode Toma só, toma só cada forche Fica, fica de quadro, fica de quatro Parece um monumento, vou analisar e botar esrolado Fica de quadro, fica de quatro Parece um monumento, vou analisar e botar esrolado Fica de quadro, fica de quatro Parece um monumento, vou analisar e botar esrolado Vai deslizando capica lá dentro, fumaça por alto ela vai desfodendo Toma só, toma só cada forche Toma só, toma só cada forche Vai deslizando capica lá dentro, fumaça por alto ela vai desfodendo Toma só, toma só cada forche Toma só, toma só cada forche Ai, que as piramas gostam de ouvir e ver É ele, fumaça de sangue, porra Tipo o Rugal, alteradão Se botar a cara, fica assim, caralho Passa a visão, tio Jota Ruizão de aturar Hehe